Por toda a cidade, se sente a presença deles. Alguma coisa sem vida, mas que respira. Oh, peraí. Todo mundo tá preso aqui. E começou... naquela noite, com aquela explosão. Temos o resultado das investigações. Devido ao deslizamento de terra, o túnel está intransitável. E devido às correntes, também não há saída pelo porto pro mar.